Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que acompanha o canal Orações e Canções, ao Senhor Deus Todo-Poderoso, elevemos a nossa adoração e a nossa gratidão e abramos os nossos corações para acolhermos as bênçãos que ele generosamente derrama sobre nós. Meu querido irmão, minha querida irmã, seja bem-vindo a este momento de meditação da Palavra do Senhor. Hoje é dia 28 de janeiro de 2024, domingo, dia do Senhor. Dia em que nós somos chamados a estar mais intensamente na presença de Jesus. Por isso devemos participar da Santa Missa, conforme nós somos orientados pelo terceiro mandamento da lei de Deus, guardar domingos e festas. Assim, meu querido irmão, minha querida irmã, ofereçamos ao Senhor um pouco do nosso tempo e abramos os nossos corações para a presença de Jesus, que vivo na Eucaristia, nos acompanha e nos alimenta. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós estamos celebrando na liturgia da igreja hoje, o quarto domingo do tempo comum. Assim, nós vamos meditar o evangelho próprio deste domingo, deixando que a Palavra do Senhor nos oriente e nos transforme. O evangelho deste quarto domingo do tempo comum é segundo São Marcos, capítulo 1, versículos 21 a 28. São Marcos, capítulo 1, versículo 21 a 28. Na cidade de Cafarnaum, num dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga, um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou, Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros. O que é isto? Um ensinamento novo dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor! Meu querido irmão, minha querida irmã, você que acompanha o canal Orações e Canções e realiza esse momento de meditação da Palavra do Senhor. Aproveitemos esta oportunidade. Que o Senhor nos faça crescer na fé. No dia 28 de janeiro, nós celebramos a memória de Santo Tomás de Aquino. Nós pedimos a intercessão deste santo. E hoje nós olhamos para esse trecho do Evangelho, que é próprio do quarto domingo do tempo comum. Domingo que nos convida a dar a Palavra do Senhor a devida atenção. Inclusive, a resposta do Salmo próprio deste domingo, o Salmo 94, é Não fecheis o coração. Ouve hoje a voz de Deus. Assim, meu querido irmão, minha querida irmã, que possamos nos colocar diante de Deus com a devida abertura de coração e sempre com a disponibilidade para acolher e colocar em prática a Sua Palavra. Nós ouvimos nesse trecho do Evangelho que Jesus, Ele ensina. E nunca podemos esquecer que Jesus é o nosso Mestre. Ele que é o nosso Salvador, nos ensina o caminho da salvação. Assim, meu querido irmão, minha querida irmã, nos exfossemos para colocarmos em prática os ensinamentos de Jesus, nosso Salvador. E que o Senhor nos livre do comodismo. Para colocarmos em prática os ensinamentos do Senhor, precisamos lutar contra o comodismo e contra a indiferença. E nós encontramos nesse trecho do Evangelho, Jesus libertando um homem da força do mal. Nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina o caminho da salvação. E Ele é o nosso Salvador. E como nosso Salvador, Ele tem poder para nos libertar da força do mal. Lembremos que nosso Senhor Jesus Cristo, ao nos ensinar a oração do Pai Nosso, nos ensinou a rezar. Mas livrai-nos do mal. Assim, meu querido irmão, minha querida irmã, se nós queremos vencer o mal a cada dia, precisamos da força de Jesus. Por isso, devemos nos colocar sempre na presença do Senhor, como pessoas que precisam ser socorridas pela força que vem unicamente de Jesus. Para isso, precisamos reconhecer a nossa fraqueza. Para isso, precisamos reconhecer as nossas limitações. E quantas vezes, meu querido irmão, minha querida irmã, caímos na autossuficiência. Pensamos que podemos vencer o mal, o pecado e tantos vícios com as nossas próprias forças. Quando, na verdade, só podemos vencer essas realidades com a força de Jesus. Aliás, foi isso que nos ensinou o apóstolo São Paulo. Tudo posso naquele que me fortalece. Assim, meu querido irmão, minha querida irmã, pensamos a Jesus que tenha misericórdia de nós. E assim como Ele libertou esse homem da força do mal, que Ele também nos liberte de tudo aquilo que nos atrapalha no nosso processo de conversão. De tudo aquilo que pode nos retirar do caminho da salvação. E estejamos certos, seguindo a Jesus, nosso Salvador, nós receberemos dele a força necessária para alcançarmos a vitória sobre o mal. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém.